Fala pessoal, bom dia, bom dia para vocês aí, vamos começar aqui mais uma análise aqui dos mercados, né? Eu estou aqui na tela do gráfico aqui no mini índice, tá? Mas antes da gente olhar aqui no gráfico, eu vou passar para vocês aqui como é que está até agora as cotações, né? Aqui no cenário externo, tá? Vamos lá! Primeiramente, pessoal, a gente pode ver aqui, né? Que a gente tem aqui nas commodities, né? O minério de ferro aqui que fechou a menos 1.90 de queda, né? Então, isso aqui pode ser um pouco ruim aí para a Vale, né? A Vale pode seguir essa cotação do minério de ferro, né? Então, a Vale pode fazer alguma movimentação de baixa, né? A gente tem aqui a questão dos petróleos, né? Os petróleos estão, na verdade, até agora positivos, levemente positivos, né? 0,30 e 0,34, né? O que pode afetar um pouco aí na Petrobras, tá? Mas como a gente vive um cenário econômico aqui, né? Um cenário político, na verdade, bem sensível, né? Com muitos ruídos, o que acontece, né? A Petrobras, ela segue muito os ruídos políticos, tá bom? Então, vamos aqui para a cesta DX, né? A cesta DX, o dólar contra outras moedas, né? A gente vê que aqui, que na maioria está negativo, né? Que isso pode mostrar que o nosso mercado aí pode fazer a movimentação de baixa para o dólar, tá? Até então, tá, pessoal? Agora são 7 horas e 42 minutos, né? Até então, o mercado pode fazer a movimentação de baixa para o dólar. Se a gente ver aqui nos outros ativos, né? Aqui, ó, aqui embaixo, a gente tem o quê? A gente tem SP500, Nasdaq e Dow Jones, tudo com levemente positivo até agora, tá? 0,20 o SP500, 0,17, 0,18 aqui o Nasdaq e Dow Jones, tá? Então, essas aqui foram as cotações do mercado externo. Até então, a gente tem o calendário econômico, né, pessoal? Vamos pegar aqui o calendário econômico, né? Onde que a gente tem algumas notícias, mas hoje a agenda está super, super fraca, né? A gente pode ver aqui que notícia mesmo a gente só tem aqui às 13 horas, né? Que é às 13 horas, discurso do mestre, membro do FUNC, né? A gente tem aqui, ó, a leilão americano, note há 7 anos, às 15 horas. E depois, às 16h15, 16h45, a gente tem aqui mais discurso aqui dos membros do FUNC, tá? Às 18h30, a gente tem estoque de petróleo bruto semanal, API, né? Mas aí o mercado já vai estar fechado, beleza? Então, vamos ver aqui como é que está o EWZ, né, pessoal? Como é que está o EWZ aqui, que é as nossas ações lá no mercado de Nova York, tá? Listada no mercado de Nova York. A gente pode ver aqui os iShares, né? A gente vê aqui, ó, a pré-abertura está levemente positiva. A gente fala dentro da estabilidade, porque 0,10% de alta, né, não vai fazer nenhuma influência no nosso mercado, tá? Então, isso aqui está bem fraco, bem fraco mesmo. Teria que estar mais de 0,30% de alta para fazer algum efeito aqui, tá bom? Então, é levemente fraco aqui, né? Então, a gente não vai considerar essa abertura até então, tá? Lembrando que até as 9h, isso aqui tem que ficar observando para a gente ver como é que estão as cotações, beleza? Vamos voltar aqui para o Profit e a gente vai analisar aqui, né, como é que está o mercado, como é que foi o mercado, né, e a projeção para hoje, né? A gente vê que aqui a gente tem algumas regiões marcadas, né? Eu marquei esse topo, eu marquei essa área aqui relevante, ó, tá? Né, esse fundo, a gente vê que eu marquei esse outro fundo, né? Então, a gente vê que o mercado, se ele entrar num gap de alta, né, abrir com um gap de alta, o que ele pode fazer, né? Ele pode fazer esse movimento, né, e voltar a cair, tá, pessoal? Ficar bastante atento. Se esse movimento de alta confirmar, ele vai buscar esse patamar aqui de cima, tá? Então, vamos ficar bastante atento aí. Se caso o mercado virar até lá e ele abrir aqui, né, próximo a essas regiões, ficar bem atento para ele não passar aqui, ó, e tomar esse rumo aqui no movimento de baixa, né, devido a essa marcação, tá? Então, isso aqui, a gente vê o seguinte, pessoal. O que a gente tem aqui, se o mercado trabalhar aqui, ele vai estar bastante lateral, né? Estou num gráfico de 5 minutos. Se ele romper esse aqui, ele vai buscar essa região. Se ele romper aqui para baixo, ele vai buscar essa outra região e até mesmo, possivelmente, essa região aqui, tá bom? Então, essa análise aqui para o mini índice, tá? Ficar atento aí a essas regiões, que são regiões muito importantes, né? A gente tem essa região aqui desse topo, a região aqui desses topos aqui, né? Essa região aqui que segurou bastante, tá? Fez um rompimento falso aqui, ó. Então, ficar bastante atento aí que o mercado pode vir fazer movimento de alta aí, beleza? Então, é só para vocês terem uma ideia aí de quantos possíveis movimentos aí do mercado, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha também para que eu chegue até outras pessoas, tá bom? Então, desde já, agradeço a todos e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!